Olá, boa tarde, estamos no ar com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A produção industrial do país dá sinal de recuperação. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Boa tarde, Pablo. Isso mesmo, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. A produção industrial brasileira cresceu 13,1% de maio a junho deste ano. Os dados da pesquisa industrial mensal foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. Segundo o IBGE, 22 dos 26 ramos industriais pesquisados apresentaram alta nesse período. Os dados positivos para a indústria vieram principalmente dos veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos alimentícios, bebidas e produtos de minerais não metálicos. Com o resultado de junho, a indústria conseguiu fechar o segundo trimestre com alta de 1,7% e avançou 0,8% no primeiro trimestre. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Uma boa tarde para você. E vai ser realizada amanhã em Parnaíba, no Piauí, a cerimônia que autoriza o início das obras para a expansão da área irrigada de tabuleiros litorâneos. A obra beneficia centenas de famílias agricultoras da região. O repórter João Pedro Neto já está por lá e gravou um vídeo com mais informações para a gente. Esse daqui é um dos canais do chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos no Piauí, fica no norte do estado. Ele é abastecido pelo rio Parnaíba e essa água é distribuída para dezenas de famílias de pequenos produtores rurais, agricultores familiares aqui da região, o que permite que eles possam produzir durante todo o ano. Essa aqui é uma região seca que sofre com chuvas irregulares e a irrigação que é possibilitada a partir dessa água e isso permite então que eles produzam durante todo o ano, especialmente frutas que são consumidas aqui pelo mercado local e também são exportadas. Esse projeto já está implantado, já está em operação há vários anos, mas ele vai ser expandido. A segunda fase, a segunda etapa do perímetro irrigado, ela estava com as obras paralisadas há alguns anos. Essas obras devem ser retomadas em breve e quando estiverem concluídas, então devem beneficiar pelo menos 300 outras famílias de pequenos produtores rurais aqui da região. O presidente Michel Temer deve visitar aqui a região, visitar as obras dessa segunda etapa do projeto e também participar de uma cerimônia de assinatura para o reinício dessas obras, isso nessa sexta-feira. A cobertura completa sobre esse assunto você acompanha na TV NBR, também na Voz do Brasil e aqui nas nossas redes sociais. De Parnaíba no Piauí, João Pedro Neto. Vamos falar agora de educação. Hoje, em todo o país, foi dia de discutir a Base Nacional Comum Curricular no Ensino Médio. A base é um documento fundamental para definir os objetivos na hora de elaborar os currículos escolares. A base curricular que está sendo discutida será adotada no próximo ano. Mais de 28 mil escolas públicas e particulares de ensino médio E cerca de 510 mil professores discutem e avaliam a proposta que está em análise no Conselho Nacional de Educação. Você ter uma consulta ouvindo e trazendo para o debate elementos importantes para a avaliação do Ministério da Educação, mas especialmente também do Conselho Nacional, eu acho que é por demais importante e muito apropriado para o momento. E o foco é o aluno, o ator principal dessa proposta de mudança e atualização do ensino médio. É a possibilidade do aluno ser protagonista das suas escolhas, né? Ele pode formatar o seu currículo por área de interesse, de acordo com a profissão que ele quer seguir no futuro. E isso deixa o ser humano mais motivado, porque ele escolheu fazer aquilo, ele tem compromisso com a escolha dele. A ideia é levar a vivência do dia a dia em sala de aula para a base curricular e rever os conteúdos num mundo cada vez mais digital. Nós precisamos pensar que o acesso à informação que nós tínhamos antigamente era diferente de hoje. E isso provoca também uma mudança na forma de linguagem, a forma que esse adolescente se comunica. E a forma que o professor se comunica é a mesma. Nós precisamos pensar nessas mudanças em sala de aula, pensar nessas mudanças na metodologia, mudanças nos conteúdos que perpassam entre eles e que o professor precisa estar atento. Ele precisa também acessar esse aluno. Um local de preservação do cerrado. Hoje, na reportagem especial sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, você vai conferir o trabalho de quem ajuda a proteger esse bioma. Os voluntários do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O lugar é tão encantador que não são raros os casos de pessoas que vão a Chapada, se apaixonam e se mudam para lá. Como Gabriel, de Brasília, que visitava a Chapada dos Veadeiros desde criança e, quando se formou na faculdade, se mudou para a região. Hoje, trabalha como guia e fotógrafo e diz que um dos encantos do Parque Nacional é proporcionar diferentes experiências dependendo do turista. A natureza, a exuberância, a riqueza do cerrado ainda preservado, isso é muito valioso. O nosso Brasil tem que valorizar esse bioma, que é uma fonte genética para todos os outros biomas e é uma fonte de água para todo o nosso país. Então, estar perto aqui, poder trabalhar como um guardião disso aqui é uma honra, é uma bênção. A limpeza e organização do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros são pontos que chamam a atenção dos visitantes. O que mais impressionou, eu acho, é a estrutura do parque. Eu achei parques, a gente tem vários parques no país, mas esse parque tem uma estrutura muito especial, eu achei. O bom funcionamento do parque é também pela ajuda de voluntários, que fazem a recepção dos visitantes, orientam sobre os passeios e também monitoram as trilhas. Assim, colaboram com a conservação do parque e também do cerrado, a voluntários de todos os lugares do Brasil, idades e perfis. Os voluntários atuam principalmente na parte de visitação e cuidado com as trilhas, né? E a gente recebe gente de diferentes perfis, diferentes idades, diferentes formações, tanto gente que já tem a formação na área ambiental, quanto gente de outras áreas, de outros cursos. A gente valoriza muito isso, porque a gente percebe que isso enriquece a experiência do voluntário, enriquece a nossa experiência e melhora o atendimento do visitante, porque tem vários tipos de perfis. Letícia é estudante de Biologia em Sorocaba, interior de São Paulo. Ela quer trabalhar em unidades de conservação quando se formar. Por isso, se candidatou ao voluntariado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Aqui eu estou tendo o privilégio de ter experiência, de ver como que é o funcionamento de uma unidade de conservação na prática. Dentro da universidade, eu aprendo bastante isso durante o curso, né? Mas é muito diferente a gente ver na teoria e da gente estar vendo na prática como funciona. E eu tenho certeza, a cada dia que eu estou aqui, que é com isso mesmo que eu quero trabalhar. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A entrada é gratuita. A visita é autoguiada, toda sinalizada por setas. Proteger o cerrado e a implementação de instrumentos de proteção, como são as unidades de conservação, a proteção de povos e comunidades tradicionais, é urgente. É fundamental que a sociedade brasileira entenda que conservar a biodiversidade, a água, os povos e culturas tradicionais do cerrado, é proteger um patrimônio de todos nós. E a entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é de graça. A visitação é de terça a domingo, mas nos meses de férias escolares fica aberto todos os dias. A orientação é que antes de planejar a visita ao parque, os visitantes tomem a vacina contra a febre amarela com no mínimo 10 dias de antecedência. Todos os detalhes sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está no site do ICMBio. E ainda sobre os parques nacionais, o de Iguaçu registrou a maior visitação para o mês de julho, desde que o movimento começou a ser registrado, em 1980. Ao todo, 213 mil pessoas passaram pela unidade nos 31 dias do mês. Os brasileiros lideram o ranking de nacionalidades entre os turistas, seguidos por visitantes da Argentina, Paraguai, França e Estados Unidos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!